O Zé que é gostoso. Olha o Fábio, olha só. Vai para aí. Olha, eu comprei hoje uma resposta na Casa Modécia. Casa Modécia, tudo no meio de quem chegou. Casa Modécia Federal. Eu paguei hoje, com a justiça de 28 do tempo. Tem que ter que registrar com o direito confiante na nota de honra.